Fala, galera! Voltando para a nossa aula número 5, padrões para improvisação. Mas antes de a gente passar a próxima aula, eu quero pedir um favorzinho para os amigos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscreva, acione o sininho para estar recebendo as notificações dos vídeos que a gente está mandando vários vídeos para vocês. Então vamos lá! Aula 5. Estamos seguindo o mesmo padrão sobre as trínicas, agora vai ser trombático, vai ser Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, completando os 12 tons. E só que a divisão rítmica mudou, ela vai ser tudo semínima agora. Semínima, 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 uma nota por tempo, tá? Semínima, uma nota por tempo. Então ficou isso aqui, ó. E só acendei, eu não vou mais voltar, eu só vou subir, que vai dar 4 tempos, ó. 1, 2, 3, 4. Dó sustenido. 2, 3, 4. Agora eu vou ligar o metrônomo para ficar mais bonito, a 7. Sempre estudar com o metrônomo. Nesse metrônomo você pode começar em uma velocidade e depois ir aumentando a velocidade. Começa a letra, depois aumenta. Começou em 80, depois aumenta para 100, depois aumenta para 120, fazendo o mesmo exercício. Muito bom A, C Ou, C Ou, C 1125 B E E E E E N A, C Ou, C ou, C ou, C Sustenir Lá Sinal Si Dó É isso porque é isso Eu vou dizer que é isso, não é? Letra Lá 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 Nó. 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 Então, tá entendendo que eu tô trabalhando em cima da harmonia o arterro? Eu não tô me apurando mais. Por quê? Por causa desse exercício. Desses estudos dos padrões ali. É por isso que eu não tô me apurando. Eu fico brincando. Eu tô ando. Eu me divento em cima desses dois acordos. Nó. Quando eu fiz o exercício, eu faço isso aqui. O Lá. Aí, o Nó. Então, se eu tô improvisando... Nó. 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 Aí, o Ná. O que é isso aí? Estou dando um exemplo como eu tenho memorizado tanto para fazer esse exercício, tá bom? Então, nossa aula hoje foi essa, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Valeu, abração meus queridos!